Keno, já parou, já recebeu, lá vai o Keno. Everton Felipe tá em cima dele, Keno no lançamento, Zarate dominou, vai bater, por baixo, tocou no goleiro, tenta o Diego Costa, o carrinho e a bola sai. Foi esperto e tirou a bola da área, mais uma vez. Barreira montada, lá vai o Hernanes com o pé direito, é, Emerson espalmou. Rapidinho ali com o Keno, marcação demorou pra chegar, ele fez o cruzamento, o Diego Costa, pra fora, pra fora, pra fora. O drible que ele deu ali, próximo da meia lua, ele deu o drible e apareceram dois, três em cima dele. O Atlético já tomou a bola com o Hulk, limpou, vai bater dali, espalma o Maílson, Zarate com ela, tentou jogar pra área, nas mãos do Maílson. Bom, vamos chegando a 34 minutos, primeiro tempo, Natan Silva escorregou, aí o Arana já dominou, chegando na linha de fundo, cruzou pra trás, Diego Costa! Gol! De centroavante, de goleador, Diego Costa! Quando jogava no Cruzeiro, provocou tanto o atleticano, torcida atleticana, a massa do galo não gostou, pressionou e a diretoria teve que mudar. Olha aí o Arana, recebeu na área, tocou pro Hulk, levou pro pé canhoto, Hulk! Gol! Mais um! Do Papai Hulk! Discreto até agora no jogo o André, que entrou no segundo tempo. Lá na frente o Mocelin, Everaldo correu pra área, o passo é pra ele, Everaldo com pouco ângulo, foi travado, chegava o Arana, a bola sai. Nátio Fernandes, tocou na frente, aí o Vargas, bola tocada, Vargas de cabeça pra fora! Primeiro quase quase o Sander fez contra. Olha o Atlético tomando bola com o Zaratio, pro Sacha na área de canhota, a bola saiu! Outra vez o Sacha tava lá, olha ele de novo, tocou pro Vargas, na frente com o Dodô, bateu o Dodô e a bola saiu! Vargas mais uma vez, Nátio tá passando na direita, quando o Nátio tá livre, sempre tem preferência. Na frente, Zaratio meteu no canto e a defesa do Maílson! Vargas e o Atlético pode ter a chance do terceiro. Olha o lançamento pro Sacha, emendou pro Vargas, diante do gol, vai bater, a bola toca no Thierry, vai pra fora, o Vargas pede pênalti. Essa imagem vem da cabine do VAR pra análise do árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Pênalti para o Atlético no Mineirão! Lá vai o Vargas, lá vai o chileno, correu pra bola, pra bater com o pé direito! GOOOOOOOL!